Jorge Nenque, nós temos um vídeo que fazemos ter vontade de chorar para ter tanta agressividade. Jorge, eu quero mais gostar de Guiné-Bissau, e quero mais ser patriota, e quero mais ter amor a que pátria. Eu tenho, sim, e duro quando eu vejo gente a brincar com o país. Mas como eu perdi a linha, como eu vejo, eu me perdi a linha. Como eu perdi a linha, controla a emoção, Jorge, buscando descambar, buscando atacar gente antes de atacar. Para, para, Jorge, agora é alguém que tenha conhecimento, agora é alguém que não conta a história, se eu estiver próprio, é alguém civil. Então, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ser com o povo do meu país, e qual tipo, e o povo que nega a educação, e o povo que nega o conhecimento. Então, eu tenho que ter capacidade de controlar. Eu tenho que ter paciência com o povo do Brasil para quem está descontrolado. Então, eu tenho que ter paciência com a gente que será reformado. Então, eu tenho que ter paciência com a gente que está captando. Eu tenho que ter paciência com a gente que tá vivendo. Jorge, não estou falando como eu. Mas eu quero mesmo ir para a Lula. Para, Jorge, para! A gente não vai parar. Jorge, você está sem pego. com tanta agressividade para quê? para quê? Jorge, não tem uma ideia para vir com a Ivete se falar com uma aboy super-homem e cá tem adjetivo que não encaixa a minha rejeição de gente que ora e cá tem adjetivos Jorge? Que lorra me panta? Que lorra me panta? Me se chora ainda que eu sinto em que o coração chora que ora? não falece Jorge, não falece Jorge, Jorge, para, 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 ninguém ainda para atacar para defender, ninguém para atacar para defender, Jorge, para, para, e nem domingos, que eu insisti, que eu tenho que continuar a criticar, se for preciso, eu tenho que tomar, isso é sacana, tudo, eu tenho que tomar, eu falo, que eu tenho que tomar o caminho, para, ninguém para, para, mas está bem ser chato, e que é bonito, Jorge, e que é bonito, para, para, você está, que o companheiro, que, que eu, que o, que o búnangal, coïnce ora, com ma sim, para, para, continuando nessa linha, que se DJ, vamos dar mais força, porque a gente, o que é de, o que a gente, o que é de, porque a gente, o que a gente pensa hoje, porque a gente pensa só que os b estruturismo, a gente, a gente, nunca viene logo, esse búndulo, estou aqui limpo, pois. Jorge, agora, para sua pata, é agressividade. Ora, para sua agressividade é data, isso está direito, agora, agora, no domingos, agora, você está pensando, agora, no domingo, o mundo, com alguém, que tem que firmar paragroup eigentlichar, Eu acho que é o domingo, ela só que pode. É o domingo ela só que pode. É. Vai sair de aeroporto, vai para casa, e tem que sair para para a sede, e não sei, que é isso. Que é isso? 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 Essa é a parte de patriota, não sei o quê. E perdeu, é só isso. Que é isso que vai fazer. Que é isso que vai fazer em nós. Primeiro que perdeu, é fácil. Que é isso que vai criticar. ele também. Mas para Jorge, para, por amor de Deus, para. Você está muito descontrolado. A nossa não sabia como é que o Zé de Guiné-Bissau, a gente está apanhando raiva, o que a gente não sabia, mas a gente está tentando controlar, a gente está tentando controlar. Que a boa, como fala, a boa raiva, em vez do ventral, por exemplo, não se jogou, não, mas também tirou-lhe no domingo, porque eu acho que o domingo tem que fazer muito mais. Domingo não sei o que pode fazer mais. Que a hora que o domingo é malhado, em vez do reba, de quem é malhado, está nervando de domingo, para ver o domingo, tem que defender para cá malhado, assim que está fazendo. Mas contra não para, acabou entrando no caminho de achar que não, para a gente vir com o Zé atacar a gente primeiro, para a gente vir com o Zé atacar o Zé, e acabou com o Zé. A gente, como eu não 했어요, é agressividade, quando a gente vir com os homens, eles eles não vão melhorar, então já tinha feito isso, Jorge. Nunca foi assim, Jorge. Então, eu vou pensar um vídeo, eu vou repensar direito, porque, a hora que eu estou tendo o espírito nas redes sociais, Jorge, acabou dito, eu vou pegar para coisas malhadas, para. Para, para, eu vou controlar. Eu sou um cumprido, falo-se do malhado, para, para. Porque a gente, eu estou dizendo, um deles não estão acolhados, eu vou fazer mais de verdade, eu vou fazer mais, Eu não vou vencer um dos dentes que na guerra contra o, porque é a agressividade que o tabinho quer dizer, esse cai normal, pá. Baixa a bola, não quer saber o que é que não passa, que bom. Para, pá. Hein? O ataque a minheira de dentes, tô com panta. Tô com panta, Jorge. Que decepção mesmo. Que decepção.